A solidariedade sem fronteiras, sem limites e sem preço, mobiliza outros voluntários em São Paulo, como conta a repórter Mariana Moreno. Durante seis anos, este labrador dócil e carinhoso acompanhou o dono em todos os lugares. Diariamente, o cão-guia desviou de buracos, encontrou saídas. Foi os olhos de quem nunca enxergou. Mas hoje é o cão-guia quem precisa de ajuda. Doente e muito debilitado, Wyatt já não vai mais para a rua e toma sete tipos de remédio por dia. Até agora, Marcos e a esposa gastaram 20 mil reais. Sem condições financeiras para dar continuidade ao tratamento, o casal compartilhou a história na internet e fez uma campanha para arrecadar dinheiro. A surpresa foi receber de pessoas anônimas bem mais do que pediram. Ah, se depender das pessoas que estão ajudando, do nosso amor, ele vai viver o tempo que tiver que um labrador viver. 14, 15, 12, 13, sei lá. Ainda tem muito chão pela frente. Ah, tem. Ele ainda vai passear bastante, ainda vai comer muito biscoito. Olha! Óbora! Tá viva! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.